É só uma coisinha muito simples, mas eu gostaria mesmo de fazer um recital só com composições originais e que alguém que eu soubesse a revisar. Só para a poesia angalaica portuguesa. Nós temos um espalho tão rico que a gente não pega, nem divulga, está completamente perdido. D. Sancho I também já escreveu baladas e a gente não sabe. A gente pensa sempre no D. Dinis, mas já há tantas coisas feitas antes. E acho que seria um projeto que eu gostaria de fazer. Eu sei que não é daqueles projetos que, se calhar, quando o ponto de vista é pragmático, fosse criar montes de cartazes aí na rua. Se calhar não. Se calhar pede um público muito específico. Mas acho que vale a pena. Eu sei que poderia para andar para a frente. E é isso. Obrigada. Antes de passarmos para o nosso Porto de... São Poças de Nova, não é Porto? Porto de Poças. Porto de Poças, ok. Gostaria de agradecer a todos que puderam estar aqui numa sexta-feira, ou uma hora bastante complicada. Porque seja, estar a entrar no Porto é uma descida de um pé. E pronto, agradeço que conseguiram cá estar e que se aguentaram até o final da sessão. Houve aqui muita coisa que foi de improviso, porque os livros poderiam não ter chegado até há três dias atrás. Então, isto foi aqui uma grande aventura. Mas, como disse um grande músico, se me permitem a vulgaridade da tradução, o show deve continuar. Então, a gente tem de prosseguir com aquilo que tem. E gostaria de agradecer à Dra. Ana Salete. Muito sinceramente, eu não tenho palavras que cheguem à altura... Como disse, não tenho a sua eloquência. Não tenho palavras que cheguem à altura daquilo que disse. Mas agradeço-lhe, do fundo do coração, a forma amigável e carinhosa. Até posso dizer, se me permitem dizer, quase maternal... Pode dizer. Posso dizer. Quase maternal. Quase maternal. Com o que me tem recebido ao longo destes anos todos. E pronto. Eu, quando a Dra. Ana Salete falar, eu sinto sempre que deve estar a falar outra pessoa qualquer, que não pode ser eu. Mas pronto, é aquilo que eu sinto. Agradeço-lhe imenso. E o facto de ter, à última da hora, acorrido ao meu pedido de ajuda, porque tivemos aqui um imprevisto. Gostaria de agradecer também ao Dr. Boi, a forma como me abriu a porta de sua casa, sem me conhecer de lado nenhum. Que já é a tua também agora, já és mesmo. Sem me conhecer de lado nenhum. Agradeço imenso, porque acho que é sempre um risco. Não conhecia a Unicep. Tem aqui uma... Tem aqui um espólio formidável. Diria que é daquelas livrarias que... Como tem tanta coisa, até fica difícil sair daqui. Porque eu demorei... Na primeira vez que cá estive, demorei duas horas. Queria levar alguma coisa. Não sei o quê. Demorei duas horas a perceber o que foi. No fim, é que eu vou pegar o Dr. Boi. Por favor, aconselhe-me, porque eu não consigo. Tem aqui um espólio imenso. Portanto, se tiverem tempo para dar uma vista de olhos. E já agora também aos restantes colaboradores e funcionários da Unicep, que também prepararam esta mesa. Quero atualmente agradecer ao também artista Alberto Ribeiro. Ele disse que não é, mas é. Que também acudiu na altura. A história deste quadro. Eu não queria influenciá-lo. Eu liguei-lhe, mas estava no Algarve. Olha, Beto, olha, faz-me aí qualquer coisa em azul. Mas qualquer coisa em azul. E nem de propósito, até tem sido um efeito telepático que estão as rosas ali. Muitas. Ele não sabia o título. Nem de propósito. Todos os dias descobre ali uma rosa no quadro. Quer ler? Pronto. Há os livros. Eu tenho na minha mala. Vão ter marcadores. Eu tenho de ir buscar ali. Fui uma gráfica. Portanto, marcadores de livros que são com... Para levarem um bocadinho do quadro para casa, que não apenas o que está na contracapa. Portanto, muito obrigada pelo quadro e também por ser sempre... Porque ele também é artista, mas diz que não. Faz umas pinturas espetaculares, abstratas. Eu já disse que um dia devia pensar em haver uma exposição. Vou pensar nisso. Pronto. Quero agradecer também aos músicos, aos professores Varela, que saiu de um ensaio importantíssimo mais cedo para vir aqui mostrar a Bela da Gamba e estar nesta apresentação. Quero agradecer ao Carlos Semedo, que também nos presenteou com as suas composições originais para a guitarra portuguesa. Porque, por muito que a gente goste dele e goste imenso dele, a guitarra portuguesa solo não é só o Carlos Paredes. Há mais material a ser produzido para a guitarra portuguesa solo, que também deve ser valorizado. E não é por ser o Carlos. Eu diria isto para outra pessoa qualquer. E por falar em Carlos Paredes. Obrigada a vocês todos por estarem aqui. E por falar em Carlos Paredes. Eu pedi ao Carlos que abrisse o Porto da Honra com o tema de Carlos Paredes. Bom, boa. Pronto. Eu estou em uma sonha, né? Ok! Eu estou em uma sonha. Mantenha aqui.